Fala rapaziada, estamos aqui em Belém do Pará, Cidade das Mangueiras, atrás aqui ó, Teatro da Paz, na Praça da República, viemos atrás de serviços de artesanagem e muita cerveja mineira vai rolar aqui nas terras paraenses, beleza? Vem conosco que começou o rolê da L'Abbier, hein Belém do Pará! Seu sorrido lindo parceiro no meio da multidão, quando ela chega a balança, estremece meu coração. Seu sorrido lindo parceiro no meio da multidão. Vem conosco! Fala aí galera, estamos aqui na Norte Bia, uma distribuidora bem legal, em Belém do Pará, com o meu amigo Careg, pra falar um pouquinho como é que tá rolando a cerveja artesanal aqui na cidade. Vem, Careg, tudo bom, cara? É, seguinte, nós somos distribuidores no estado do Pará e do Amapag, só de cervejas artesanais, trabalhamos com 16 fabricantes e aqui a pegada tá cada dia crescendo, cada mês, o pessoal provando, gostando. Aí tô em Belém do Pará com o maior ganhador de sorteios do Instagram do mundo. E aí galera, beleza? Neto Brito, online, ao vivo. É, né, que tá aí. Cadê? Ó, vamos brindendo. Estamos aqui ó, no bar da Mel Garota, ó, seja bem-vindo. Tá, tá, tá. Sancho de ou não, é de ou não. Essa é linda, estamos tomando uma tijuga, tijuquinha e ó, que vem pra nós, né. Uma doce do jambu com caldinho, é isso aí, vamos começar a brincadeira. Já já bebi, ó. Tá gostando que tá cedo. Tá gostando que tá cedo, tijuquinha e ó, que vem pra nós, né. Tijuquinha e ó, que vem pra nós, né. Tudo começou quando eu conheci o DJ Gremozzo. Música Galera, deixa eu contar um segredo pra vocês Eu tô no Hoppig Saloon Aqui em Belém Tomando uma Império Ipa da Amazombia Com erva-chama Música Incrível Música 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 Música